O DJ do baile fugiu com a puta na 160 O DJ do baile fugiu com a puta na 160 Destino ao balão, quero ver se essa puta aguenta Vai pinando a bunda em cima da 160 Vai pinando a bunda em cima da 160 Regrau arrasta pra que eu tô tapão na sua aberta Regrau arrasta pra que eu tô tapão na sua aberta Regrau arrasta pra que eu tô tapão na pão na pão na pão na sua aberta Nicole quer sentar no tanque, Nicole quer tá no toque Dá 160 nas fugas dando pinote Vai Nicole, primeiro na pica você fode Vai Nicole, primeiro na pica você fode Volte, 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 vai Nicole Sai enquanto tu vai dar pinote Volte, 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 volte O DJ do baile fugiu com a puta na 160 O DJ do baile fugiu com a puta na 160 Destino ao balão, quero ver se essa puta aguenta Vai pinando a bunda em cima da 160 Vai pinando a bunda em cima da 160 Regrau arrasta pra que eu tô tapão na sua aberta Regrau arrasta pra que eu tô tapão na sua aberta Regrau arrasta pra que eu tô tapão na pão na pão na pão na pão na pão na sua aberta Nicole quer sentar no tanque, Nicole quer tá no toque Dá 160 nas fugas dando pinote Vai Nicole, primeiro na pica você fode Vai Nicole, primeiro na pica você fode Volte, 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 vai Nicole Sai enquanto tu vai dar pinote Volte, 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 volte Primeiro na pica você fode Vai Nicole Volte 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 O que é isso?